Vamos entender então como extrair áudio de CDs no SoundForge e como gravar CDs no SoundForge. Para se extrair áudio de CDs, clique em File, Extract Audio from CD, Extrair Áudio de CD. Cliquei, essa nova tela vai se abrir. Aqui o detalhe das faixas vai aparecer, com o tempo e quantidade de faixas, ok? Se por acaso você abrir e nada aparecer, provavelmente uma de duas coisas aconteceu. Ou você não tem nenhum CD de áudio nesse drive de CD, ou então se você tiver mais de um drive, você pode estar com o drive errado selecionado. Então no caso aqui, vamos nesse drive de baixo, que contém as músicas, ok? Para ouvi-las, clique sobre a música, clique em Play, que ele vai tocar aquele arquivo que está sendo selecionado. Ouvi outro. É um CD de efeitos sonoros. Aqui em cima a gente tem as seguintes opções. Read by Track, Ler por Pista. Com essa opção, ele vai, selecionando cada pista, extrair um arquivo de áudio individual para cada pista. Em Read Entire Disk, ele vai pegar o disco inteiro e transformar em um arquivo único, Wave. Read by Range, ele vai considerar o tempo do CD e você pode determinar de que tempo a que tempo você quer que grave. Por exemplo, o CD tem 50 minutos, eu quero que do minuto 3 ao minuto 18, ele grave e transforme em um arquivo de áudio. Ok. Outras opções ainda, são para criar regiões e marcadores nessas pistas extraídas, que não me interessa no momento. No caso, então, eu quero a pista 7 e a pista 14. Para conseguir selecionar as duas, eu clico em uma outra e desaparece, eu deixo uma selecionada, aperto aqui no teclado, no lado direito da barra de espaço, o Alt, tecla Alt do lado direito da tecla de espaço do teclado. Mantenho ela apertada e com o mouse eu vou selecionando as pistas que eu quero. Ok. No caso, a 7 e o 14. Vamos clicar em OK para extrair. E vai extrair as duas. Você pode salvá-las onde você quiser para uso posterior. E eu vou salvá-las no caso para tentar colocá-las no CD virgem. Então, dá um Save S. Vou salvar com efeito 01. E essa outra, vou salvar como efeito 02. Ok. Então, salvas. No caso, vamos abri-las de novo. Eu quero colocá-las no CD e explicar como se gravam CDs. Abrir as duas. A gravação de CDs no SoundFord funciona de uma maneira completamente diferente do usual dos programas de gravação de CD. Geralmente, você seleciona as faixas e faz um CD de áudio e fecha o CD. Esse CD toca em qualquer lugar. No SoundFord, a gente tem a opção de gravar faixa por faixa. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que você está fazendo um trabalho a longo prazo, você grava esse arquivo de áudio no CD e semana que vem você coloca outro arquivo e na outra semana coloca outro arquivo. E só depois você vai fechar o CD. A desvantagem do CD não estar fechado é que ele não pode ser ouvido em lugar nenhum. Mesmo aqui no SoundFord, você não vai conseguir enxergar as pistas. Ele só vai conseguir ser ouvido e você conseguirá abrir dentro do SoundFord se ele tiver sido fechado. Então, no caso, eu quero gravar essa pista e depois gravar outro arquivo de áudio nesse CD. Como é que eu devo proceder? Clica em Tools, Burn Tracker Ons Audio CD. No caso, as opções de gravação estão apagadas. Por quê? Porque não tem nenhum CD virgem na minha gravadora e eu vou colocar agora. Então, a partir do momento que você coloca o CD virgem na gravadora, essas opções de gravação vão aparecer. Como eu estou usando o Windows XP, essa telinha, que é automática para a inserção de todos os CDs, sempre vai se abrir, mas não me interessa agora. Vou fechar. Então, aqui a gente tem as seguintes opções. Burn Audio, ele vai gravar o CD. Gravar o áudio. Test Then Burn, vai testar e depois gravar. Test Only, só testar. Close Disc é justamente sobre aquilo que a gente estava falando, sobre fechar o disco e fazer com que ele seja ouvido em qualquer tocador de CD. E Erase é para você esvaziar ou limpar um disco regravável. Então, o que me interessa é o Burn Audio. Se eu der um Start e colocar a opção Close Disc, ele vai gravar esse arquivo. E esse CD vai estar fechado e vai poder ser tocado em qualquer lugar. Mas não é isso que eu quero. Eu quero inserir esse arquivo e mostrar que depois, mesmo depois dele inserido, eu posso vir com outro arquivo de áudio e colocar junto. Enquanto eu não der um Close Disc, enquanto eu não fechar esse CD, eu tenho a possibilidade de colocar outros arquivos de áudio. Eject Disc Mendon, ejetar disco depois de finalizada a gravação. Embaixo aqui as informações. Tempo necessário desse áudio. 32 segundos, é o tempo desse áudio que quer ser gravado. Estou querendo gravar, que vai ser esse primeiro aqui selecionado. Ele não vai colocar os dois áudios no CD, apenas o que tiver selecionado. É assim que funciona a gravação no Forge. Time Available Disc, tempo disponível no disco. Praticamente 80 minutos, ok? Então, eu vou clicar em Start e ele vai gravar essa primeira faixa. Vamos ver? Ok. Essa gravação foi completa sem erros, nenhum erro foi detectado. Ok. Então, vamos fechar aqui. O que aconteceu? Foi inserido esse arquivo Efeito01 como arquivo de áudio, nesse CD. Esse segundo não foi inserido. E o disco não está fechado. Se eu quiser agora abrir esse arquivo de áudio que eu acabei de gravar, vamos ver se ele está lá. Nada aparece. Na verdade, ele está lá. Mas como eu não fechei o disco, não dei um Close Disc, eu não vou conseguir enxergar aqui, nem vou conseguir tocar em lugar nenhum. Então, vamos tentar inserir esse segundo arquivo de áudio. Abro lá o Tools, Burn Tracker On Sound CD. E vamos dar um Start também, sem fechar o disco. Que seria o procedimento normal, se você fez um trabalho para um cliente, digamos que tem que gravar cinco trilhas para o cliente. Já gravou a primeira, foi lá, colocou no CD. Dois dias depois, conseguiu gravar essa aqui também. Dois dias depois, você gravou alguma outra coisa, quer colocar no CD. Só que o CD não está tocando em lugar nenhum, porque você não fechou. Para fechar o CD, você vai abrir de novo essa opção. Ou com ela aberta. No caso, vamos fechar esse arquivo. Vamos aqui em Tools. Burn Tracker On Sound CD de novo. E vamos pegar a opção Close Disc. Com essa opção agora, ele vai fechar o CD. E eu vou conseguir, vamos dar um Start. E eu vou conseguir tanto abrir ele como o CD de áudio no SoundForge, quanto tocar em qualquer tocador de CD. Então, como é que funciona a gravação no SoundForge? Você pode gravar, você tem que abrir a pista que você quer gravar, tem que abri-la, para depois começar a gravá-la. Ele não vai gravar várias ao mesmo tempo, vai gravar uma por vez. Para você ir inserindo essas pistas, e apenas no momento que você der um Close Disc, que você vai conseguir abri-lo como CD de áudio em qualquer outro lugar. Inclusive aqui. A sessão foi fechada sem erros, nenhum erro foi detetado. Ok. Vamos fechar aqui. Vamos ver agora se eu consigo abri-lo como CD de áudio. Vamos dar um File Open. E vamos lá naquele Drive. Agora abriram aqui as pistas. Tanto aqui em abrir, quanto em Strike Audio from CD. Vamos tentar. Strike Audio from CD. Apareceram as pistas que eu gravei. Tá? Vamos extraí-la. Novamente. Agora estou extraindo num CD que acabou de ser gravado aqui. Vamos ver se ela toca. Ok. Então a dica é essa. Gravação de CD no SoundForge é para quando você acabou de fazer um trabalho, para o seu cliente já finalizar, entregar para o cliente. Ou então quando você quer armazenar vários arquivos de áudio durante um tempo determinado, sem fechar o CD. Porque sem fechar você consegue inserir ainda outros arquivos até o tempo limite do CD. Ok? Então é assim que você consegue tanto extrair, quanto gravar CDs de áudio no SoundForge. E aí E aí